Ai, gente, acordei hoje, entendeu? Nessa merda desse Meyer, entendeu? Mas pelo menos eu tô com saúde, que é o que mais importa. Sem tirar do ameaço. É que eu tenho asma e um pouquinho de efisema na base do pulmão, que eu descobri desse jeito. Bom, vamos lá. Primeiro lugar, quero fazer uma listinha de coisas que eu quero conhecer antes de morrer. Bom, África eu já conheci, porque eu queria ver o Simba Safari e já vi. Já vou cortar África. Eu estou muito feliz hoje. Nada vai abalar a minha alegria, ok? O que que você tá fazendo aí? Lista do que que eu quero fazer até antes de morrer, que é não é pro seu bico. Ah, meu amor, eu não consigo. O que que eu falo, caralho? Já sei, já sei. Ah, meu amor, e eu não posso morrer antes de assistir a Licha Kiss amanhã no palco, ok? Comprei o ingresso antecipado há mês, tô alegríssimo. Sabia que essa alegria era a alegria gay. Sabia. Por isso, estou até trabalhando. Como é que pode, né, gente? Pobre aqui na Zona Norte, quando tem dinheiro, vê, tipo, um Caribe, né? Pegar um Centropelha, um Ibiza. O nego doa um rim pra ver um show aqui nessa rança desse meia. Acho digno, meu amor. Dona Jo vai infartar, vai cair dura quando vê você limpando a casa, hein, Ferdinando? Saco! O que que é isso, gente? É a Jéssica estudando agora, Ferdinando limpando a casa? Vai abrir um clarão aqui no nosso lar? Vai descer um negócio aqui? Não, meu amor, tem prova pro supletivo, entendeu? Só que não dá pra estudar do lado de Michael. Não tem como. Eu te entendo, meu amor. Não tem como ficar ao lado de Michael. Super entendo. Vai arrumar a casa, vai, ô Laura de Visão. Michael tá com mania de ler. Agora falou que não quer ser só mais um corpinho bonito. Nossa, e que corpinho, né? Olha, gente, vou te falar uma coisa. Fala aí, Valdomiro. Não sou eu não, hein. É assim? É agora? Eu tenho tudo aqui, ó. É você sim, querido. Também tô cheio de cola aqui, gente. Vai arrumar a casa, vai, ô Nair Belo. Cara, é impressionante. Quando eu vou estudar, Michael estaciona do meu lado e começa a ler em voz alta. Gente, mas Michael lê o quê? Galinha pintadinha? Não. Tá lendo Poliana, leu Violetas na Janela. Agora falou que vai escrever um livro. Seriguelas na Janela. Puxado. Puxado. Agora eu tenho que estudar pra prova do supletivo, sacou? Aí as minhas amigas vão todas sabe aonde? No show da Alicia Keys. Eu vou. Eu não tô acreditando, Ferdinando. Ué, gente, por que não? Eu sou o maior fã da Alicia Keys aqui do planeta, meu amor. Eu sou praticamente a própria Alicia Keys, tá? É idêntica. Eu pedi pra Michael comprar o convite da Alicia Keys. Sabe o que ele fez? Comprou sorriso maroto. E, Jéssica, eu comprei setor A, tá? Pra ver bem de pertinho o show. Porra, setor A é caro pra cacete, Ferdinando. Como é que você conseguiu, baleia? Fiz economias, fiz renúncias, tá, meu amor? Porque eu tô fazendo show no Quinta Gay, eu tô com a cué, tá? E vale a pena pra ver a Alicia Keys. Não posso deixar também de assistir Ivete Sangalo, que é uma outra coisa também que eu quero muito. Eu vou estudar. Outra coisa é escargot, que eu não posso deixar de escomer, mas isso aí eu vou deixar pro outro lado. Achei. Puta velha morreu. Velha é a tua mãe, ouviu bem, Valdomiro? Só falar velha que acorda na hora. Você viu como é que ela é? Eu conheço já. Outro dia ela foi à praia cheia daqueles... Isopor. Isopor? Farofeira. Farofeira. Um isoporzinho. Ah, mas gente, isopor é uma coisa tão cafona. Não, demais. Cafona é... Então tem que chegar na praia e ficar gastando todo o meu dinheiro? Foca aqui, ó. Levou isopor, sentou igual uma farofeira na praia. O mar aqui, ó. Cheio de onda, que a Zona Norte não vê onda, né? Dá um mergulho e sai lá no oceano depois, né? Saiu lá embaixo, veio sendo rebocada na onda. Saiu porque chegou igual um porrolho na marola. Levantou, teve que não ajudar. Quando gritou ajuda velha, ele levantou igual 18 anos assim, ó. Foi fingindo. Ai, gente, que milagre. Jéssica estudando e Ferdinando trabalhando. Ela disfarça assuntos, ela muda assuntos lá. Eu tenho prova de supletivo amanhã. Fico muito feliz que você esteja estudando, tá, minha queridinha? Fê, chegou uma cartinha aqui nas correspondências pra você. Nossa, mas que coisa mais antiga mandar carta eu, hein? Ah, Fê, a maioria aqui é panfleto de política e de coisa de farmácia. Tem que ver o que é, hein, gente. Que carta, geralmente, quando manda, é que deu merda. Que coisa maneira, nego manda WhatsApp, manda inbox. Quando vem carta, é alguma coisa séria. Deu merda mesmo. Claro que não, Valdomiro. Pode ser uma carta de amor, tá? Porque eu sou visada aqui no Meia. Visada pra morrer, né? Tô vendo aqui o selinho da sua, ó. TT. TT? Uhum. TT. Tuninho, tubarão, agiotagem limitada. Fiado. Mas eu tô toda cagada. Ferdinando, você pegou dinheiro com agiota outra vez. É. Você não tem vergonha não, né, Baleia? Você é o que eu falo, gente? Impressionante, né? Como é que pode? Tem algum dinheiro pra poder ir no show da Lissa aqui. Vai morrer a qualquer hora. Ai, gente. Ai, veio com um papinho de que fez renúncia, economia. Poxa, gente. Eu peguei dinheiro prestado pra pagar esse ingresso aqui. Eu comprei antecipado. Tava quase esgotando. Ai, meu Deus. Tô toda encalacrada agora. Vou ligar pra Paipain pra ver se ele tem uma solução. Paipain me ajuda, pelo amor de Deus. Ainda comprou o setor A, né? Michael não tinha dinheiro nem pro setor F. Vem cá. Mas existe setor F? Existe. Fudeu, não vai ver nada. Entendeu? O setor F... Acontece assim. O show é na apoteose. O setor F é no vão central da Ponte Rio-Niterói. Ai, meu pai. Tô rindo aqui, mas Ferdinando se mete em cada coisa, né? Mãe, me fala uma coisa. Olha só. Será que a senhora me obrigou a fazer supletivo? Me ajuda aqui na parada. Cite três exemplos de equinórdermos. Equinodermos. O que é isso? Porra, se eu tô te perguntando é porque eu não sei, né? O que é isso é que você tem que estudar. Entendeu bem? Você tem que enfiar a cara no livro, Jéssica, pra ser alguém na vida. Disfarçou porque não sabe a resposta, tá? Eu quero saber o que é você na vida que eu preciso saber o que é equinodermo. Jéssica, isso deve servir pra alguma coisa, tá? Se o Wilson estivesse aqui, ele falava pra gente. Eu estou correndo risco de vida. Ora, gente, eu prometi meu rim esquerdo pra Toninho e Tubarão, tá? Pra pagar ele. Mas te faltou inteligência também, né? Tu podia ter oferecido o quê? Um apêndice que não faz falta quando sai. Mas não. Mas não tem valor de mercado o apêndice, amor. Não pira. Dona Jo, vê a data aí da cobrança. Ih, minha filha, isso aqui tá na caixinha ali fora há mais de uma semana. Ai, gente, meu plano era pagar antes do prazo. Só que vencer o prazo eu não consegui pagar. E Toninho e Tubarão é matador, gente. E por que você não pagou? Porque a senhora não me pagou. E não paguei mesmo. Mas eu aposto que se eu tivesse pago, você já tinha gastado o dinheiro todo e aí tinha pedido dinheiro pra ele tudo de novo. Aliás, o Ferdinando, que situação. Ele não sei nem o que a gente pode esperar de tudo isso. Ah, mas eu sei, eu sei muito bem. Como é que é, gente? Toninho e Tubarão não aparecer o quê? Foi liberado, então você não vai morrer, é isso? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos. Eu sou Toninho e Tubarão, pra quem não me conhece, tá certo? Macho, alfa, beta, solteiro. Se quiser meu cartão tá aqui, ó, cartãozinho, bonitinho, toma o cartão, toma o cartão, toma o cartão, eu coloco, delícia, cartãozinho, cartãozinho. Tá precisando de dinheiro? É. Tá certo? Tão de crédito, tá ligativado, TTJ, hein? Só não faço consignado, tá certo? Mas tem que pagar. Tem que pagar, minha gente, porque tem que pagar, porque se não paga... Ah, se não paga! Menina, se não paga, menina, vai dar problema, a pessoa acaba pagando. Enfim, eu vim aqui por uma questão clara, claríssima, translúcida, como a água do rio mais fino do Alasca, porque eu vim apurar um caso de inadimplência, confere. Vamos ver o nome de quem? Que maravilha. Ferdinando Beyoncé Ramírez, é isso? Ramírez? É. Ramírez é o sobrenome do meu pai. Eu não utilizo esse nome porque eu acho sem glamour, não gosto. Falei. É você. Eu? É claro que é você. Como é que eu ia me esquecer desse rosto? Dessa cara redonda que você tem? Dessas tetas miúdas? É você mesmo. É porque na hora em que ele foi pedir, você tava diferente naquela época. Tava com dois quilos mais magro. Mais magrinho, com a barba mais crescer. Eu também tava diferente. Tava com o cabelo mais sacajul, o dente ainda era prata. É verdade, é verdade. Percebi exatamente a... Mas acho que houve um pequeno problema, acho que é um pequeno problema. Porque o dinheiro para qual foi destinado para comprar o remédio da tua avó foi entregue. Ai, vovó, vovózinha, você conhece minha avó, não é, Jaqueline? Tadinha. Vovó, vovózão. Ai, seu Teninho, muito prazer. Eu sou a dona Jô, dona deste estabelecimento. Este é meu funcionário, Ferdinando. Aliás, um ótimo funcionário. Garanto a você que ele vai pagar. Ah, mas ele vai pagar? Não, mas ele vai pagar. Pagar, ele vai. Ah, vai porque eu confio nele. Não dá pinta, né, Herbelo? Ferdinando pode ter qualquer defeito que tem. Mas mentir não mente. Gente, nenhum. Não mente. A não ser coisa do remédio para a avó que se me tira de lavada. Erros. Erros do passado. Erros do passado que não vão se repetir. Dá licença aqui, ô, ô, Tetê. Desculpa interromper. Estava sentada ali. Falar um negócio assim com você. Prazer. Meu nome é Valdo Pinto. Estudou com a gente na Cal. Exatamente. É a careca já? Eu que fiz um empréstimo. Na verdade, pedi pro Ferdinando fazer pra eu poder pagar uma conta, um cartão de crédito. Culpa minha, né? Culpa minha porque sou mulher. Na verdade, descontrolo. Não tenho limite. Não sei qual é a hora de parar. Eu sou Jaqueline, esposa de Valdo Pinto. Minha? Então, eles não formam um lindo casal? Lindo casal, eles formam. Aqui, seu Tete, aceita um cafezinho? Primeiro que seu nome não é Valdo Pinto. Seu nome é Valdo Lacerda. Lacerda, você é um fudido. Tenho um centavo pra voltar pro Leblon. Como é que você sabe? Segundo que vocês não são casal. Vocês são um ex-casal que eu odeio. Inclusive, você é meio viada. Como é que você sabe? E terceiro que eu não tomo café. Não tomo café porque o café me deixa meio maluco. O café me deixa meio ligado. Então, ó, tentei te ajudar. Tô sentado ali, tá? O café me deixa animado. Não deixa animado. Não deixa animado. Que gostoso. Vai pegar. Pega. Pega. Vai. Vai de novo. Pega. Vai. Vai de novo. Pega. Tá aqui. Pega. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Que lindo ele. Que amor. Que amor. Pedidão. Muito bem, esquecemos o café então. Fiquei. Agora sim, só uma perguntinha, tá? Curiosidade. Como é que o senhor sabe tanta coisa da gente aqui, hein? Sabem de nada, inocentes. Matoso! Matoso é o meu informante. Matoso é o moço que sabe da vida de cada um de vocês. Não vou tocar. Cada um de vocês. Vocês todos têm a vida de vocês aqui, ó. Na palma da minha toquei. Que merda! Vocês todos. Mas eu não vou matar vocês, não, não vou matar vocês, não. Porque eu preciso de clientes. Eu sei que vocês vão precisar de dinheiro a qualquer momento, tá certo? Toninho, eu peguei esse dinheiro com você pra pagar a dívida do meu cartão de crédito. Foi isso. Cartão de crédito. Deixa eu ver isso aqui. Lai Matoso! Tudo bem? Tudo ótimo. Quero saber a respeito de Beyoncé. Não, aquela já pegou a dívida. Estou falando a Beyoncé do Meia aqui. Pegou dinheiro com a gente por quê? É show de Alicia Keys. Tá, tá. Tem almoçinho, tem almoçinho. Em Brasília, 13 horas. Toninho, eu tomei uma decisão. Que decisão? Aqui, ó. Eu vou te devolver o ingresso do show da Alicia Keys. Toma. Fica pra você. O que é que foi? Você vai me dar os ingressos da Alicia Keys? Sim, sim. É porque é o valor do ingresso, então fica pra você. Você faz o que quiser, né? Não, não. Tá ligando. Vamos supor que você seja um ator e faça um comercial de arroz. Hã? Você acha que você vai receber o seu pagamento em arroz? Não sei. Mas quando eu trabalhava com festa infantil, recebia o pagamento em cajuzinho, brigadeiro. Adorava. Se você é um imbecil, a culpa não é minha. Toma de volta essa merda. Festa infantil, as crianças estão traumatizadas até hoje, né? Ridículo. Eu fazia isso sim, tá, meu amor? E era um repertório todo voltado pras crianças mesmo. Tipo o show da Xuxa, tá? Xuxa com problema de tiroides, né? Calma aí. Calma aí. Vamos focar aqui. Vamos. Sabe o que eu posso fazer? Eu vendo o ingresso lá na porta do show e te pago um dinheiro. Ou em barras de ouro, que valem mais que dinheiro. Tá, ok. Ô, Dona Jô, chama todo mundo pra mim, por favor. Não precisa. Você pode resolver aqui com a gente mesmo. Então eu resolvo com vocês mesmo. Vai chamar todo mundo ou eu resolvo? Não, gente, tem. Espera aí, eu chamo. Gente, vem todo mundo aqui que tá dando merda aqui. É, vem logo. Ai, meu Deus. É o show do armado? Bom, minha gente, eu convoquei essa pequena assembleiazinha aqui porque eu vou explicar o que já é de praxe na TT Ajotagem. É, é, dívida não paga vira dívida da casa, né? Gente, tem formada, né? Trabalhei antes com a Ajotagem, ó, Jéssica. Sabe de nada, inocente. Tá bom, gente, eu ajudo. Meu, gente, eu também. Se o problema é dinheiro, pra que essa arma? Eu ajudo também. O que é que é esse ingresso aí? Foi 800 reais, mais taxa de conveniência ficou em 880 porque não aceitaram a minha meia falsificada. Porra! Sei tocado. Gente, mas era setor A, porque eu sambo de salto 15 na cara da sociedade. Tu vai morrer de salto 15, né, meu amor? 15 palma abaixo da terra, né? Ah, então, seu Turinho Tubarão, assim, você não aceita prorrogar o prazo até a noite? Se eu aceito prorrogar o prazo até a noite. É claro que eu aceito, essa sua carinha tão linda. Olha que carinha, como é que esse mentinho que tu fala? Eu aceito, eu aceito! Eu aceito!